O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, Messier Luciano Bispo de Lima, contratou o Instituto de Pesquisa para prestar serviços à Casa Legislativa por um valor superior a R$ 70 mil. O documento que foi publicado ontem nas redes sociais mostra que o contrato 809-2017 em que a Assembleia Legislativa contrata o Instituto Padrão Alô, Ronaldo? Tá bem, hein, Ronaldo? O Instituto Padrão por mais de R$ 70 mil para fazer pesquisas para a Assembleia Legislativa de Sergipe.